Fica, para a patroa de morte Droga a moca na malva de bens Na bolsa agora eu já me sinto bem Tropa 5 minha bio relógica Estupi para a patroa de morte Droga a moca na malva de bens Na bolsa agora eu já me sinto bem Eu me sinto bem, mas sinto melhor ainda Quando ela vem Quer me matar, você amar Então vem neném Vem esquentar o clima Vem desse jeje Vem do meu parceiro Pode cantar, pode quicar E tu me timbra Fica, para a patroa de morte Droga a moca na malva de bens Na bolsa agora eu já me sinto bem Tropa 5 minha bio relógica Estupi para a patroa de morte Droga a moca na malva de bens Na bolsa agora eu já me sinto bem Eu me sinto bem, mas sinto melhor ainda Quando ela vem Quer me matar, você amar Então vem neném Vem esquentar o clima Vem desse jeje Vem do meu parceiro Pode cantar, pode quicar E tu me timbra